Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir Brasil em primeiro lugar no quadro de medalhas no Parapan-Americano do Canadá. Quase todos os medalhistas têm patrocínio do governo. E o país também comemora o melhor resultado da história na Olimpíada das Profissões. A maioria dos competidores foram alunos do Pronatec. Vacinação contra a paralisia infantil continua até o fim do mês em todos os postos do país. E ainda, já está disponível na conta o dinheiro do terceiro lote do Imposto de Renda 2015. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!